Oi gente, eu sou a Aninha e eu sou a Mami e hoje a gente tá aqui no Kaiju Run Nós precisamos crescer o nosso King Kong Porque lá no final ele vai lutar com o Godzilla, é o Godzilla? Não, lá é o King Kong Será que nós vamos ganhar agora desse King Kong pra ir pra pra... Tá, 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 tá Muito bom! Brutal! Olha só, e aí a gente vai desbloqueando as próximas feras Eu sou um polvo! Vai! Que lindo! Você vai ser... A princípio ele é kawaii, né? O Loki vai pegar as coisas na água mesmo! Tem que pegar tudo verde! Você tem que destruir o barco? Talvez, se eu quero sim! Ah tá, só não pode pegar o vermelhinho! Não! Nossa, tá ficando gigantesco! Mais um polvo! É o Kraken contra... É Gamera! Gamera! No! Mais um! No! Brutal... Brutalite! É inglês? É brutal! Você foi fera demais! Nossa! Vinte Kratos! Eu sou um Kratos! É um dragão? Sim! Nossa! É louco! É mesmo! É um dragão voador! Olha lá! Nossa! Ficou gigantesco! Um dragão com asas! Pai, né? O dragão tem asas! Nossa! Vinte! Que dragão lindo que eu virei! É um grande dragão contra... Tava escrito! Tá! Foi o máximo! Fantástico! Jogou... X7! Podia ter jogado lá no... Brutalite! 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 Quer dizer... Brutal! Você foi brutal! Você foi uma grande fera! Vezes de corrida tá sendo mais legal até agora! Sim! Porque cada fase é um bicho diferente e a gente luta contra coisas diferentes! Você virou... De um macaquinho você tá virando um King Kong! Tô! Nossa! Vai destruir um prédio! Ô louco! E agora? Olha! Contra o robô gigante! Vai! Vai! Você tá conseguindo! Ah! Ô louco! Deu uma barrigada! Fala a verdade! O King Kong é o mais pesado e o mais ruim! É verdade! Ele jogou perto! X3 tinha mais! Quem é que a gente tá desbloqueando? Tô louca pra ver! Mamis! Eu só sei que é um robô! Mamis! Eu só sei que é... Ah! Rodada bônus! Ô louco! Vai lá! Nossa! Esse você tem muito diamante! Vai pra crescer bastante! Ai! Corre de um lado pro outro! De um lado pro outro! Aê! E agora? Ih! Acho que você tava menor que ele! King Kong vs King Kong! Vai! 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 Agora sim! Foi no X7! Eu sou muito pro! Esse foi o melhor King Kong! Desbloqueamos um novo caju! Não! É um robô gigante! Não! Tem que ver aqui! Oh não! Eu só acho isso, né? Será? Mãe! Eu ganhei no... Mãe! Eu ganhei noventa e pouco! Cê já tem 150! Depois dá pra você comprar outro! Totototô! Monstro! Lutador! Caramba! Demais esse! Viciante esse jogo! Concordo! Tem que adicionar novos! Olha! Nossa! Esse tem fogo! Oh não! É o Godzilla! Vai! Ele tá muito forte! Senhor povo! Te arrasto! 18! Foi no mais forte! Brutal! Ah! O próximo vai ser... Uma... Um mosquito parece! Deve ser um mosquito da dengue! Quando o pica mata! Pode matar! Porque tem gente que se cura! É verdade! Mas aquele é muito brutal! Esse sim é brutal, hein? Ai! Eu achei que você não ia conseguir pegar... Isso! Pega aquela que é maior! Boa! Demais! Agora de novo contra o robô! Nível máximo! King Kong vs robô! Fantástico! Nice! Nice! Tá numa nice! Uou! XX o quê? X7! O King Kong é o que demora! É o que não vai muito lá no X8, né? Tó! Tó! Vai! Aperta! Aê! X5! Vamos! Rodada bônus! Vai! Vai que agora tem muita coisa pra você crescer! Chega lá no fim gigantesco! Isso! De novo contra King Kong! De novo! King Kong vs King Kong! Oi! Eu peguei todas as moedas! Ô, louco! Tó! 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 Toma! X6! Ih! Esse foi mais fraco ainda! Nem apareceu! Não! Eu acho que era X6! O que será que é esse bicho, hein? Olha! Eu acho que eu já sei o que é! Eu acho que é! Eu vou querer desbloquear pra mim! Sabe aqueles mosquitinhos? Mami! Sabe aqueles mosquitinhos lá que parecem da Dengue, mas não é? Ahn! Eu não lembro! Como é que fala? Boa! Agora ó! Eu acho que se você... Não! Não é o nome dele, não é boa! Level 10! Estamos chegando! Vai! Vai! Você tá no máximo! Você não consegue ser mais forte! Eu acho que vai ser esse bicho que a gente vai desbloquear! Vai! Ah! É verdade! Ah! Eu não consegui ler o nome dele ali! Foi muito rapidinho! Ô! O louco! Oito! Foi o mais forte! Olha! O dragão é muito lindo! Esse foi um super dragão! Agora no próximo a gente desbloqueia essa nova skin! Com certeza! Mas mano! Ahn! A gente não vai te seguir, lembra? Porque eu tenho que ver um vídeo! Mas não tem problema! A gente vai desbloquear pra galera ver! Pra ver o que eles vão conseguir também! Se eles forem jogando e alcançando todos os níveis! Você já tá no máximo! Oh! My! God! Grande dragão versus grande dragão! Galera! Se você já tá gostando, deixa o like! Se inscreve! E ativa o sininho das notificações! É isso aí! Nós vamos desbloquear e vemos vocês no próximo vídeo! Beijos! Tchau! Tchau!